Eu sou o Salvador Domingues Félix, sou morador da Granja Viana há 40 anos, sou médico veterinário. De garoto eu andava de calça curta por todos esses matos que eram possíveis de entrar, eu nunca vi nada de bicho que fosse cobra e aranha. E agora eu vejo um monte de animais sendo mortos pelos cachovos, atropelados, ou muitos, ou seja, estão destruindo todas as matas para fazer essas maravilhas de condomínios pelados. Por exemplo, nesse agora que é tão controverso, nunca vi gente tão anti-ecológica, essas propostas de condomínio ecológico, e isso é um engodo. Eles são meramente uns comerciários de Alphaville, que Granja Viana, diga-se de passagem, odeia o padrão Alphaville. Por isso, eles mostraram porque nós não gostamos de morar em Alphaville, nós gostamos de mato. Eles vêm, cortam todo o mato e dizem, não, isso é bonito, nós estamos preservando. Mentira! Estão cortando árvores imensas, árvores grossas. Lá, esses dias eu atendi, é um coelho achado, um tapete selvagem, com a pata toda quebrada e podre, que estava nas redondezas de lá, provavelmente veio de lá. Me trouxeram, é um pássaro super difícil de ver, o alma de gato também, nas imediações de lá. Claro, claro, já chegou aqui, morreu na minha mão também, porque todos os bichos selvagens não suportam nenhum estresse, morrem todos. Não adianta que ele trate aqui, o que você salva é a exceção, é exceção. O simples ficar manipulando, pegando, eles morrem. Então, lá tinha muitos tucanos, lá tem tucano, eles falaram que não tinha, ou seja, que porcaria de trabalho que foram fazer, de que não tem. Claro que tinha, ou seja, provavelmente foi encomendadíssimo e agora estão chamando alguma firma séria, pelo que me parece. Mas agora já foi, agora é para inglês ver, quero dizer, grangeiro ver, porque o mal já foi feito. Além que, além que, se quem quer comprar terreno, olha, ouçam bem, quem quer comprar terreno na Granja Viana, acorda aqui, seis e meia, que o trânsito na Raposo Tavares já está parado, do quilômetro 20 até São Paulo. E só para isso, dez horas é da manhã que o trânsito no quilômetro 24 está parado. Então, só tonto vai querer comprar um terreno aqui, porque está todo mundo indo embora para São Paulo, porque não é viável morar na Granja e trabalhar em São Paulo. Está todo mundo desistindo. Então, eles vão, o quê? Vão aumentar o trânsito de Granja Viana, de Raposo Tavares, São Camilo. A São Camilo, que é uma estradinha para dois carros, não comporta. Já tem um constitucionamento total, então eles vão contribuir mais ainda. E fora esse loteamento, que é o mais controverso, tem outros mais para o fundo da São Camilo, que como que ninguém passa, mas é a mesma mata, que está totalmente destruída também. Ninguém comentou isso, mas eu estou levantando a lebre disso. Vão lá para o fundo, está tudo destruído também. Tudo destruído também. Os são ecológicos. E ecológico o quê? Nós não somos trouxas, não. Então, esse é o recado. Tem muito bicho sendo morto sim, foi uma destruição muito grande. Aquilo é um corredor, era um corredor de mata, que está sendo totalmente cortada, picotada, aos poucos, aos poucos. Eles começam, cortam um pouco, depois cortam mais um pouco, cortam mais um pouco. É assim que o Brasil trabalha com essas matas conservadas. Eles conservam, depois dá uma limpadinha por baixo, fica limpo, aí corta mais um metro ou dois. Bom, pensem bem nisso.